Olá, pessoal, muito bom fim de tarde, boa noite. O meu nome é Antônio, eu estou aqui para celebrar o lançamento desse livro novo do Tobias Carvalho, que saiu ao Garpela Todavia, chamado Visão Noturna. Para quem não conhece o Tobias, eu conheci ele muito recentemente, porque ele ganhou o prêmio Sesc e as pessoas estavam me falando nossa, o vencedor do prêmio Sesc desse ano é muito, muito bom, você precisa conhecer. Se chama Tobias Carvalho, o livro é as coisas. Eu fiquei meio desconfiado, porque ele tinha nascido em 1995. Eu achei meio estranho alguém que nasceu depois do Brasil ser tetra já lançar livros. Mas eu fui no lançamento do Sesc e eu li o livro e fiquei fascinado, porque me parecia muito, de certo modo, uma revisitação a um certo tipo de escrita que ficou muito na moda na terra dele, Porto Alegre, nos anos 90, só que reinventado para uma nova geração. Mas pouco imaginava eu que esse livro novo dele, o segundo livro dele, Visão Noturna, seria esse salto de qualidade, de maturidade. É um livro que, se antes eu não acreditava que ele tinha nascido em 1995, agora tenho mais dificuldade ainda de acreditar, porque é um livro extremamente bem construído, redondo, bem costurado. E é um livro de contos composto apenas de quatro contos, um pouco mais longos do que a média brasileira. E, enfim, todos esses contos giram em torno do tema dos sonhos. Sonhos lúcidos, sonhos premonitórios, sonhos com o poder de alterar o presente. E vai ser uma alegria conversar com ele aqui, depois dessa minha introdução na Adortodoxa. E conversando também ao meu lado, na minha diagonal, a Tati Bernardi, não preciso apresentar muito, porque ela é uma celebridade, que as pessoas citam no Instagram com frases de efeito, muitas vezes falsas. Ela é escritora, roteirista, podcaster e estudante de psicanálise, entende muito do assunto que ela demonstrou no podcast Meu Inconsciente Coletivo. e poucas pessoas seriam mais ideais para conversar com o Tobias desse livro do que ela. Então, eu dou boa noite aos dois. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado por terem topado esse papo. Acho que estou com as pessoas certas mesmo para falar desse livro. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com o Tobias. Adorei o livro dele. Muito feliz de estar com o Antônio, que me vê pelo bairro, mas não me dá oi. É, pois é. Ela está sempre com uma criança, sempre com uma criança e mexeu em qualquer coisa dessa conjunção astral pode dar um apocalipse. Pode estar errado, é. Enfim, eu vou começar com uma pergunta bem direcionada para o Tobias, depois outra mais focada na Tati, mas que vai relacionar com o Tobias, e vamos tentar transformar isso numa conversa espontânea com interrupções, gritarias, gato passando, essas coisas. Mas, Tobias, eu queria começar muito disso, porque o seu primeiro livro, As Coisas, como eu mencionei, ele trata de algo, digamos, razoavelmente próximo da sua realidade, que é o mundo dos aplicativos de paquera e sexo, como Tinder e Grindr, da cultura gay porto-alegrense. Então, era algo muito ali, digamos, que você estava, de certo modo, vivenciando e plasmou isso em literatura nas coisas. E teve esse assalto, assim, que, tipo, eu pensei, parece um autor já se reinventando mesmo, tendo 25 anos, 26 anos. 26, desculpa, não sabia se já tinha feito. Girando em torno do tema do sonho, assim, e passando por vários gêneros literários diferentes, tem até um flerte com o policial, é um flerte com o terror. Como é que se deu esse processo, essa reinvenção, duas coisas, para o Visão Noturna? Quanto tempo você passou? Três anos? Se puder contar um pouco desse processo, vai ser ótimo. Sim. Bom, primeiro, valeu aí, Antônio, pelos elogios. O Antônio é uma pessoa exagerada, conheço, sou amigo dele, já faz três anos, desde que eu escrevi o meu primeiro livro. Sei que ele gosta de umas hipérboles, umas metáforas, mas, de qualquer forma, agradeço aí pelos comentários. E, bom, é que o meu primeiro livro, ele, eu escrevi ele muito, eu não me via como escritor, assim, eu gostava muito de escrever, e eu escrevi muito espontaneamente. E as coisas que me iam na telha, fui no meu ritmo, e eu escrevi as histórias que eu queria contar. Então, tinha os aplicativos de paquera, tinha, se passava em Porto Alegre, os personagens jovens, e, realmente, eram coisas que estavam ali perto da minha realidade. E uma coisa que me incomodava um pouco, depois, eu não tinha pensado muito nisso quando eu escrevi o livro, mas, depois, eu comecei a notar que as pessoas tinham uma curiosidade muito grande de saber se aquelas histórias eram verdadeiras ou não. e, claro, isso é super normal. Também, eu escrevia dentro de um tipo de literatura que vai um pouco para essa coisa de, ah, personagens gays, tanto como literatura, personagens negros e personagens mulheres que, a partir dos anos 90, passaram a ser mais valorizadas, porque a gente precisava ouvir mais essas vozes que não tinham espaço na literatura e tal. Então, tem uma coisa meio de... vai um pouco de encontro com a autoficção e tal. E eu me senti um pouco incomodado com essa conexão tão automática, assim, de, ah, isso aconteceu contigo, essas histórias são de verdade e tal. E, no meu segundo livro, eu queria ir para um outro caminho. E comecei a pensar, tá, para qual caminho que eu vou, assim, porque... Bom, também foram uns anos que eu li muita coisa nova, entrei em contato com muita coisa diferente, daí eu queria ver para onde que eu ia, assim. E queria escrever um livro que ninguém me perguntasse se aconteceu comigo, porque, bom, Visão Noturna, além de ter umas coisas muito doidas, muito bizarras e surreais, que saem um pouco da literatura realista, os personagens também não têm o meu gênero, a minha idade, a minha localização e tal. Eu quis ir para um outro caminho. E, no meio disso, ah, joguei um livro fora, porque eu fiz uma coisa meio que uma experimentação muito louca e tal. E aí eu, porra, mas o que eu quero escrever? E eu voltei para uma coisa de, tá, eu preciso escrever sobre uma coisa que eu gosto, que, enfim, algum assunto que me dê tesão. e aí eu fui para os sonhos que é um assunto que, bah, há um tempo já eu tenho uma certa obsessão com esse assunto, eu já fui um pouco mais obcecado. Quando eu assisti, tem um filme do Linklater chamado Waking Life, que eu assisti, acho que faz uns, poxa, uns sete anos, não sei. Mas me deixou, é um filme que ele se passa num sonho, ele é todo um sonho, assim, os personagens vão conversando, vão, não tem uma estrutura, assim, não tem um começo, meio e fim, mas ele fala muito sobre o sonho lúcido, que, enfim, a gente pode falar um pouco melhor sobre o que é isso, mas sonho lúcido é basicamente tu sonhar sabendo o que tu tá sonhando. Entrar dentro do sonho sabendo o que tu tá sonhando e poder mudar algumas coisas ali dentro do sonho. E aí eu fiquei obcecado por aquele assunto, pesquisei, e descobri que isso é uma coisa que tem muita gente que pratica, assim, e, enfim, daí corta pra 2019, 20, que eu resolvi retomar esse assunto e aí foi a partir daí que o livro começou, comecei a escrever ele, assim, porque, bom, na primeira história do livro tem esse homem que ele é um funcionário público, ele tem uma vida super comum, assim, digamos, e ele também descobre o sonho lúcido, começa a anotar os sonhos, porque, enfim, pra quem não sabe, isso é uma coisa que é realmente verdade, assim, dentro do livro, não é tudo invenção, assim, mas as pessoas têm a possibilidade de, por exemplo, anotar os sonhos, perceber padrões dentro dos seus sonhos e cada vez mais e lembrando mais, porque, enfim, geralmente o cérebro, ele descarta, tu sonha, daí tu acorda, aí tu vai fazer outra coisa, tu logo descarta aquilo, não lembra mais e tal, as pessoas que anotam, elas, o cérebro se acostuma, de alguma forma, a lembrar, então, quando tu vai lembrando, cada vez mais tu vai ficando consciente dentro do sonho, vai ficando mais fácil de tu estar lá e tu conseguir fazer o que tu quiser, tu conseguir aproveitar o sonho, não sei, tu conseguir voar, fazer aquelas coisas que as pessoas gostariam de fazer dentro dos sonhos, e aí, enfim, eu acho isso um papo super fascinante para a vida real mesmo, e aí, eu tentei encaixar isso de alguma forma dentro da literatura, e isso foi o ponto de partida, assim, claro, nesse conto, esse cara, ele passa a fazer isso, ele passa a ter sonhos lúcidos cada vez mais, ele passa a gostar mais de viver dentro do sonho do que na vida real, e daí, claro, entra a parte literária super, meio fantástica, assim, porque ele conhece uma mulher, se apaixona, a mulher é polonesa, ela começa a contar umas histórias para ele, e ela começa, e ela diz para ele que ela é de verdade, que ela existe no mundo real, então, ele fica nessa angústia, ele não sabe se ela existe de verdade, ele precisa, não sei, ir até lá, ir até a Polônia para descobrir se ela existe, mas eles têm uma vida, eles têm uma vida dupla, assim, ficam anos casados ali dentro daquele cenário e tal, e é, daí, claro, daí entrou a parte literária, mas, bom, falei bastante já. É, não, você faz parecer que é simples, né, ah, vou construir quatro contos baseados em sonhos, não, se alguém me der uma tarefa dessas eu entro em pânico, Tati, você que está por dentro do trabalho de analistas como paciente, como estudiosa disso, eu estou muito desatualizado, como é que os sonhos são vistos, você acha, hoje em dia, por essa turma da psicanálise, porque, claro, eu li Freud, eu li Interpretação dos Sonhos, e o Freud, inclusive, falou algo muito parecido com o de Tobias, que, tipo, quando você começa a notar os sonhos, você passa a lembrar mais deles, com muito mais facilidade, né, e quanto mais você presta atenção nos sonhos, mais intensas ficam, e etc. Mas eu parei por ali, pelo Freud, e o Jung nunca foi à minha praia, embora tenha uma ligação com esse primeiro conto do Tobias também, na ideia de que tem um inconsciente coletivo compartilhado, etc. Mas vocês acham, você que está por dentro, está entrevistando o analista sem parar, a questão do sonho ainda é muito importante como uma janelinha para o inconsciente? E se você quiser também aproveitar, emendar e conversar um pouco de como você viu isso aparecendo no livro do Tobias, sinta-se livre, o palco é seu. Então, acho a questão do sonho muito interessante justamente nessa conexão entre psicanálise e literatura, porque eu comecei até a estudar autoficção para tentar entender por que é o tipo de livro que me atrai tanto e por que é o tipo de literatura que também eu gosto de fazer, de escrever. E a gente nunca lembra, mesmo que a gente acorde e anote, a gente sempre vai inventar um pouco em cima do sonho. Então, quando você senta na frente de um analista e fala, lápis de contar um sonho, geralmente os psicanalistas falam que a gente parte de uma base, de uma verdade que a gente sonhou mesmo e fantasia em cima daquilo, a gente já virou história, já virou ficção. Então, os psicanalistas falam muito que quando a gente vai narrar um sonho na análise, a gente está fazendo ali uma autoficção, o que não tem problema nenhum, porque se eu estou inventando, se eu estou fantasiando em cima de uma fantasia que é minha, eu continuei sonhando acordado, eu continuei sonhando, na verdade. E dá muita raiva, porque eu sou uma estudante, eu sou uma pessoa que está, sei lá, 15 anos na terapia, mas como estudante de psicanálise ainda tenho, ixi, que comer muita coisa e feijão, ainda estou começando, esse ano principalmente foi um ano que eu fui uma estudante de psicanálise meio preguiçosa, mas sim, já li algumas coisas e dá muita raiva que quando você conta um sonho para o analista, primeiro se você chega com o sonho totalmente assim, ah, eu já sei o que esse sonho quer dizer, esse sonho está muito óbvio, quer dizer que, enfim, eu tenho tesão, então a pessoa acabou, né? e aí o Freud dizia que os sonhos que a gente interpreta muito fácil, que já chega até o próprio analisando, chega na frente de um analista e fala, esse daqui veio pronto já, você não vai nem ter trabalho, é isso, isso e isso, o Freud dizia que esses são, é justamente nada disso que você analisou, os sonhos que vem, que parecem que são muito fáceis de interpretar, são os que geralmente querem dizer nada daquilo que você interpretou, é bem o oposto disso, né? Que é uma coisa bem interessante. Uma coisa que, e uma coisa que dá raiva é que você conta aquele seu sonho, né? Você contar, se você contar um sonho numa roda de amigos, tem sempre aquele que vai falar, contar sonho é falta de educação, ninguém se interessa pelos seus sonhos, eu vou sempre mostrar o livro do Tobias e falar, veja bem, não é assim, este livro é inteiro sobre sonhos e é maravilhoso. Então, o que é falta de educação é você, contar o seu sonho numa mesa de bar e ser uma pessoa que conta ruim o seu sonho, né? Você não sabe contar uma história. Mas uma coisa que dá raiva nas minhas sessões de terapia é que eu chego, eu conto o sonho, eu fico cinco minutos contando um sonho e aí o analista fala, e o que você sentiu a partir disso? O que você, eles nunca, né, ajudam a gente muito, a gente tem que ficar ali sofrendo para interpretar, e esse é um, é a primeira coisa que se ensina, assim, nos livros de psicanálise, que o psicanalista não pode, não pode entrar na sua fantasia e dar um começo, meio e fim, um enredo para ela, você que vai ter que suar, e você que lute para interpretar. Então, é aquele grande, aquele momento na terapia que você acha que vai ter a resposta final da cura da sua angústia e não, você vai, está sempre em aberto. mas uma coisa que eu queria, uma coisa que eu estou curiosíssima, assim, que é a primeira pergunta aqui que eu, que eu anotei, que eu quero fazer, é se o Tobias leu todos esses livros aí, que na primeira página do livro, na página 7, ele fala do Life in the Vivid Dream, tem vários aqui, Wide Awake, você leu todos esses livros, Tobias? Ah, Tati, eu vou te admitir que esses livros são todos inventados, são todos de mentira. Então, então, é isso, porque aí eu fui olhar no Google, eu falei, não, será que ele foi, ele teve essa criatividade de inventar? Aí eu procurei esses livros e não achei, falei, ele é um gênio, ele inventou, mas o Stephen Laberge existe? Então, o Stephen Laberge existe, ele é o, é, eu gosto um pouco dessa mistura um pouco de o que existe, o que não existe, daí se a pessoa vai botar no Google 1, ela vai achar, mas esse cara, ele é, ele é o cara, assim, o cientista que realmente foi a fundo para investigar, para investigar os sonhos lúcidos e os sonhos de uma maneira geral, assim, ele é muito uma referência e ele tem, ah, ele tem uma personalidade super, ele gosta de, faz uns vídeos, bota no YouTube, ele gosta de falar sobre, sobre esses assuntos e sobre o potencial, ele é meio que o Cidarta Ribeiro dos Estados Unidos dos anos 80. Entendi. Então, eu tenho, você sabe que esse primeiro conto, o turno da noite, eu adorei todos, eu descobri o termo arromântico que eu não conhecia, vou até fazer um podcast sobre arromântico, fiquei doida com esse termo, achei genial, ele apresentou o termo, mas o turno da noite é o ponto que mais mexeu comigo, assim, até porque tem toda uma coisa de sonhar com a pessoa amada e ficar com medo do que é fantasia, do que é realidade, eu adoro que ele conhece partes da casa dela, porque ela traz partes da casa dela para o sonho, que eles viajam para o mundo inteiro, eu achei fantástico esse ponto, super vi já virando um filme, mas o que eu queria te falar é que quando eu era criança, eu tinha muito sonho de terror, assim, eu tinha aqueles, quando a gente é criança, a gente sonha umas coisas, assim, terríveis, né, é um Fred Kruger de oito horas, toda noite, assim, eu tinha muito sonho, pesadelo, assim, muito, muito pesadelo de terror, e aí eu tentava conversar disso com a minha mãe, na época eu até ia num psicólogo, tentava falar disso, cagavam para mim, ignoravam completamente, então eu percebi que eu ia ter que eu mesmo inventar um jeito de me tirar desses sonhos, e aí eu inventei uma tática, eu adorei, porque aqui tem toda a tática de anotar o sonho, de, para você ter certeza se está sonhando ou não, olhar um número, uma letra, para ver se a letra mexe, isso você inventou, isso você leu em algum lugar? Não, essas partes são de verdade. São de verdade, eu li o seu livro, eu li o seu livro, na noite que eu li esse conto, eu dormi, depois de ler o conto, eu li na cama, e aí eu sonhei que eu estava dirigindo, e eu não sabia se era a realidade, no carro da frente, tinha um carro, tinha a placa, e aí eu fiquei olhando para a placa e os números mudavam, e eu falava, ah, Tobias, é sonho, e quando eu era criança, eu inventei um jeito de me tirar dos pesadelos, eu dormia sempre olhando um ponto fixo do meu quarto, sei lá, escolhia um ponto fixo do meu quarto, e ficava olhando, olhava para aquele ponto, fechava os olhos, e aí eu tinha um combinado com o meu cérebro, e que por incrível que pareça, funcionou a minha infância inteira, que quando eu percebesse que eu estava no pesadelo e estava com muito medo, eu ia apertar meu olho tão forte, ia ser uma coisa tão física, que eu ia acordar, e eu comecei a acordar todas as vezes, eu controlava o pesadelo, eu nunca mais fiquei a mesma coisa no pesadelo na vida, eu aprendi essa técnica, e eu achei fantástico que existem livros que ensinam técnicas para a gente, eu achei isso... Tem, tem, eu li alguns. E eu fiquei curiosa para saber o porquê da sua obsessão por sonhos, você, você, e ainda dentro da psicanálise, a outra pergunta que eu queria te falar é que você também fala de trauma, né? Isso é super psicanalítico, então eu queria te perguntar se você lê a psicanálise, porque a menina romântica, ela tem o trauma de infância, da amiguinha que pegou fogo, tal, então eu queria saber se você chegou a ler alguma coisa de trauma, se você é um leitor de alguma coisa de psicanálise, e o porquê da sua obsessão por sonhos, porque você era uma criança que sonhava muito, tinha medo dos seus sonhos, eu vou para o lado mais pessoal, porque diferente dele, eu adoro quando alguém fala isso te aconteceu, eu já gosto. Tá, vamos lá, então, vamos por partes, eu fiquei pescando várias coisas que eu queria falar enquanto vocês estavam falando, mas, bom, de início, tem a coisa de, tá, escrever um livro sobre sonhos, talvez pareça uma ideia meio, pô, difícil, porque na literatura é um pouco batido o tema do sonho, porque tá, muita coisa já se fez, assim, tá, tem uma história, uma história linear, e que está tudo acontecendo na vida real, e aí o personagem sonha com alguma coisa e o sonho quer dizer alguma coisa e a narrativa vai para um outro lugar e tal, e eu não sei, eu queria fazer um livro que fosse original de algum jeito, sabe, o sonho lúcido que é todo esse, todo esse, todo esse mundo à parte, que tem gente que é meio fissurada nisso, me pareceu um bom ponto de partida, porque, tá, dava para explorar algumas possibilidades que não tinham sido exploradas antes, por exemplo, nesse primeiro, nesse primeiro conto, o personagem vê aquilo, o sonho, né, de uma maneira super, quase meio produtivista, assim, sabe, ele quer aproveitar mais o tempo, só que isso tem uma contrapartida, que é, ele está aproveitando a vida de verdade quando ele está dentro do sonho, então, tá, não tem essa coisa tão produtivista, assim, mas, tá, por vários motivos, acho que é um pouco difícil escrever na ficção sobre sonho, porque é isso que vocês estavam falando, o sonho é um negócio que é meio chato de a gente escutar um sonho de outra pessoa, tu falou da história da mesa do bar, o meu editor, quando a gente estava conversando sobre o livro, ele falou, cara, você tem uma coisa que eu acho chata esse sonho, quando me conta um sonho, conta uma piada, ele está aí nos bastidores, ele deve estar concordando, mas, mas ele tem razão, entendeu, ele tem razão, o sonho é uma coisa que não interessa a ninguém, a não ser a gente, e claro, ele também não interessa tanto, o sonho é uma coisa que pode ser muito louca, pode acontecer uma coisa que não faz sentido e tal, o que a gente precisa prestar atenção é na interpretação, é no que ele quer dizer pra gente, o que ele pode estar querendo dizer, o que nosso inconsciente pode estar querendo nos contar, sabe, e também, bom, escutar o sonho de outra pessoa, pra isso encaixar numa narrativa que seja interessante, também precisa ter, eu precisava, sei lá, armar algumas outras circunstâncias ali que fizessem sentido, pra não ser só, sei lá, a contação de um, o sonho não faz sentido, como é que eu ia fazer uma história que tivesse começo, meio e fim, então, enfim, tinha todos esses dilemas, e eu não fiz uma grande pesquisa de psicanálise, eu fui mais atrás dos assuntos que eu achava que, bom, primeiro que me interessavam, segundo que eu achava que podiam contribuir pra narrativa, então, enfim, tem a coisa do trauma da infância, não sei, eu gosto dessas histórias que falam de escola, de bullying, de como isso vai, fica o resto da vida na tua cabeça, mas eu não tenho esse background pra explicar isso como os psicanalistas explicariam, mas claro, eu fui atrás, na época eu lembro que eu perguntei pro meu psicólogo, a minha mãe também é psicóloga, ela me ajudou bastante a... Enfim, ela leu e deu várias opiniões, assim, então, foi assim, mas a minha obsessão toda por sonhos não vem da infância, assim, foi uma coisa mais pra adolescência que eu comecei a fazer isso, eu vi aquele filme, comecei a anotar e virei meio que um obcecado, mas eu já deixei de ser, assim, eu continuo achando o tema muito interessante, mas eu não vivo mais essa vida, assim, de acordar e anotar, a vida do despertador complica um pouco pra ser tão obcecado e tão dedicado, né, com os sonhos. Tobias, lendo o seu livro, eu pensei em milhares de coisas, mas, enfim, eu achei curioso essa obsessão por sonho lúcido, porque é uma tentativa, de certo modo, de controlar o lugar que devia ser de libertação, né, de, ao mesmo tempo, controlar e você pode fazer tudo, e você brinca com isso, né, mas um pouco pensando nessa ideia do espaço da liberdade e do sonho, tem um livro chamado 24 barra 7, Capitalismo Tardio e o Fim do Sono, acho que é mais ou menos assim o subtítulo, do Jonathan Crary, que ele vai argumentar em linhas muito gerais que o capitalismo já dominou toda a nossa vida, e a última barreira, a barreira final, é do sono, que eles querem eliminar o sono para aumentar a produtividade, enquanto o sonho é esse espaço da liberdade. Já tem outros filósofos que vão dizer que o capitalismo conquistou até o sonho, tipo aquele filósofo best-seller que é o coreano lá, o Byung-Chul Han, ou o Frederick Jameson que vai falar que o real lacaniano, essa é para a Tati, o real lacaniano é o capitalismo e tudo que a gente tem são os sintomas, no caso os sonhos, vai aparecer os traumas e quando você, como o Tobias faz a arte, cria literatura, ele está também criando um texto para a gente conseguir ler esse real, ou seja, uma pessoa opina que o nosso sonho ainda é o espaço de liberdade da nossa individualidade intocada e o outro vai argumentar que o sonho já está contaminado também por essa produtividade, foi uma coisa que eu pensei muito no seu primeiro e no seu último conto que são pessoas tentando dominar o espaço do sonho. E aqui eu separei duas citações do seu livro, Tobias, tem, no sonho o compromisso não é tão radical, isso é aquela esposa polonesa falando que dá para ter um filho no sonho, não precisa ficar, não precisa cuidar, amamentar, etc, no sonho é mais tranquilo ter um filho. E também na página 13 tem a frase todo mundo usa o sonho para fugir de alguma coisa, fugir de alguma coisa, seja o sonho como escapismo. Então eu queria saber você como escritor como é que viu essa questão do controle versus liberdade nos seus textos e para a Tati como é que ela enxerga isso até nos sonhos, já que ela adora citar exemplos pessoais, nos sonhos delas, seu sonho é quando você pode ter um date com o Oscar Isaac, como é que é, Tati? Desculpa, você tem sonhos provavelmente muito mais criativos do que esse. Eu achei bom esse sonho aí. Eu sou muito fã do Oscar Isaac. Vai lá, Tobias. Bom, boa pergunta. eu acho que tem essa frase da personagem que é que todo mundo sonha para escapar de alguma coisa, mas eu acho que pessoalmente eu penso que o sonho é mais esse terreno de liberdade mesmo do que esse escape, porque não sei, a gente o espaço do sonho é lugar onde a gente claro, é meio terrível, é uma coisa que a gente não consegue entender, que a gente não consegue controlar e isso nos dá um pouco de medo, mas eu não acho que aprender a controlar e tu estar mais consciente ou enfim, tu ouvir mais do que o inconsciente tem a dizer seja algo controlador e etc. Eu acho que é que nem uma sessão de terapia de alguma forma, sabe? Aí, enfim, talvez a Tati vai saber me dizer melhor se eu só falei uma coisa aqui que me ocorreu, mas enfim, tem também no livro esse personagem do último ponto lá que ele é um rapaz que está tendo sempre o mesmo sonho que ele está atravessando uma piscina cheia de valentões do colégio e eu não falem para ninguém, isso aqui está só entre nós, como a Tati gosta de falar também nos podcasts do Consciente Coletivo, mas não conta para ninguém, mas eu tive esse sonho uma vez, eu tive esse sonho que eu estava atravessando uma piscina cheia de valentões do colégio e tinha essa coisa meio sei lá, uns caras meio homofóbicos etc, e nem sei na verdade quem que era, não eram pessoas específicas, era meio que a ideia de valentões do colégio e aí no conto o personagem tem esse sonho recorrentemente, ele 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 não consegue escapar de ter o sonho, ele sempre tem o mesmo sonho e ele quer entender porquê e eu acho que volta e meia a gente se depara com esse tipo de coisa também, né? A gente a gente não quer a gente não quer lidar com algumas coisas que estão ali e é meio inescapável, a gente vive com com o nosso ambiente, com o nosso consciente, com o nosso inconsciente e enfim, para mim a ideia de escapar dentro dos sonhos é sei lá, para mim é meio que contrário, assim. Por enquanto é isso que eu tenho para dizer, Tati, passa o bala para ti. Antes, Tati, desculpa, antes, antes, eu só queria, desculpa, insistindo, agora que você abriu um pouco mais de intimidade, e você acha que a pandemia, você falou do sonho com os homofóbicos, a pandemia e o governo Bolsonaro afetaram os seus sonhos? Porque tem muita discussão, tem aquele livro sobre sonhos do terceiro Reich, e estão fazendo sonhos na pandemia, os seus sonhos são alterados por essa escala macro? Eu acho que eu só tive uma coisa assim de ah, meus horários ficaram mais, eu pude dormir mais e aí sem despertador uma época, enfim, e aí eu sonhava mais, lembrava mais dos sonhos, mas eu não senti isso, assim, já me fizeram essa pergunta e eu não consegui dizer nada muito interessante, assim, eu acho que não, é isso aí, não afetou. Antônio, isso que você falou do capitalismo, tem um estudo que a gente não lembra, mas eu nem sei se você, porque eu li esse estudo essa semana, agora me deu um branco se tem alguma citação disso aqui no Visão Noturna, ou se eu li mesmo no jornal, tem um estudo que, como a gente fica olhando para o celular antes de dormir, logo que acorda a gente já olha para o celular, porque o celular é justamente fruto supremo do que vivemos, né, capitalismo, é isso que matou também a nossa lembrança, a nossa memória dos sonhos, porque a gente já vai, às vezes, quatro da manhã, eu acordo para fazer um xixi, tomar uma água, já pega o celular, e aí já estragou, assim, outra coisa que eu percebo que uma época que eu tomei antidepressivo, até tem um livro sobre isso, eu não sonhava para acordar o meu filho, ou não lembrava, provavelmente sonhava, e aí quando eu parei, nossa, eram sonhos, assim, tinha luz, tinha cor, tinha emoções, tinha tudo, assim, eu acordava e falava, meu Deus, eu sonhei em três horas de Hollywood, que era uma coisa, assim, eu ficava até cansada, né, e isso que vocês falaram do sonho ser um terreno de liberdade, ele, pelo menos para a psicanálise, ele é um terreno de liberdade para o inconsciente, não para a gente, porque tudo que a gente recalcou ali para viver em sociedade desde pequenininho até hoje, tem que sair de alguma forma, né, e que bom que possa sair, quanto mais a gente sonhar, melhor, porque senão vai sair em forma de sintoma, de, enfim, melhor ter um pesadelo do que uma gastrite, um surto estérico, sei lá, e aí eu achei, teve uma época que eu anotava meus sonhos para levar para a terapia, e era muito bom, assim, eu, esse livro me fez me lembrar disso e ter vontade de voltar a fazer isso, sabe, desligar o celular, não olhar o celular antes de dormir, nem na hora que acorda, nem no xixi ou na água das quatro horas da manhã, e voltar a anotar, porque tem uma coisa, assim, que eu acho que a gente não lembra, não é à toa que a gente não lembra, né, porque como foi recalcado, foi recalcado para proteger o nosso ego, né, porque, por exemplo, eu tenho um sonho recorrente que tudo de sério que eu tenho que fazer na minha vida, por exemplo, quando eu fui assinar o contrato da compra desse apartamento que eu moro hoje, que eu sabia que eu ia ficar 30 anos pagando, que era uma coisa séria, né, uma coisa que você está tensa para assinar. Na noite anterior, eu sonhei que eu assinava o contrato sentada no chão do pátio da minha escola, que eu estudei quando eu era pequenininha, e onde eu sofria muito bullying na infância, eu sempre volto para essa cena desse pátio da escola, então várias discussões que eu tenho que ter de um, sei lá, eu preciso falar para um chefe que eu não vou continuar naquele projeto, vai ser uma conversa super difícil, eu vou para o pátio dessa escola e converso com o meu chefe, porque foram momentos que eu vivi ali com 8, 9 anos em que eu não conseguia me defender, então agora eu passo a vida inteira adulta tendo que voltar para esse lugar, e isso é puxado para o ego, acordar de manhã e sentir isso, então não é à toa que a gente não lembra, mas lembrar e poder levar para a terapia é uma coisa muito fantástica, é muito libertadora, acho que a liberdade é poder deixar o inconsciente se libertar lá durante o sonho e depois poder levar isso para a terapia, aí sim é a liberdade da gente, mas no sonho é o inconsciente ali tentando mandar um recado para a gente muitas vezes doloroso, não é muito, não é muito gostoso, e você falou dessa piscina dos valentões, eu já, engraçado como água é uma coisa recorrente, né, eu já tive sonhos de estar assim com uma galera que eu detesto tomando banho discutindo a vida, sabe, um emprego que eu tive que era um ambiente meio tóxico, umas três, quatro pessoas que eu não gostava, de repente eu estou num banheirão, assim, está todo mundo tomando banho junto e eu conversando com aquelas pessoas numa situação pelada, né, uma coisa, é engraçado como água, tem... Pelado, depois você descobre que só tudo é pelado. Exatamente, 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 é. É, eu não lembro muito bem, mas a água não era um símbolo para sexo nos sonhos? Eu estou muito equivocado, talvez. Um analista falou para mim dessa coisa do escoamento e uma coisa também de uma libido, mas eu não tinha libido com aquela galera ali. É, no conto do Tobias também é a mesma coisa, vai. Mas o Tobias tinha tesão num amiguinho ali, ele foi atrás do amiguinho depois. Tinha um amiguinho que ele tinha tesão. É muito bom que o Tobias fica tentando evitar trazer o assunto para ele mesmo e a Tati fica levando o assunto para ele. Não, eu admiti aqui que tinha uma parte autobiográfica, mas foi o ponto de partida apenas, porque tudo que rolou depois. Não, vai lá. Desculpa, achei que você deu uma leve travadinha, achei que tinha parado, mas eu vou puxar uma pergunta do público que teve aqui, lembrando que qualquer pessoa que quiser fazer uma pergunta, manda ali no chat que as pessoas no bastidor vão selecionar as perguntas e mandar para nós. uma pessoa mandou uma pergunta bem profunda que é a Rafaela perguntou de onde vem os sonhos, Tobias? Eu acho que de repente a gente pode até linkar essa pergunta profunda com uma questão mais do seu terceiro conto chamado Hermínio e Igor, porque tem uma insinuação mágica dos sonhos e por muito tempo, na verdade até hoje as pessoas acham que sonhos são, sei lá, que vem como uma revelação, uma profecia de algo que vai acontecer, sonha que vai ter um acidente, tem um acidente de carro, sei lá. Então, por mais que hoje em dia tenha explicações da neurociência, o sonho nunca perdeu essa mística. Então, se quiser falar um pouco do sonho 3, do sonho 3, do conto 3, um bom ato falho aí, do conto 3 que trata essas questões de superstições e tentar responder essa pergunta complexa da Rafaela de de onde vem os sonhos, vai lá, aí, claro, Tati, sinta-se livre para interromper, perguntar, comentar, essa pergunta difícil. Tá bom, vou dar uma explicada então nesse conto para quem não leu, mas, bom, ele é sobre uma jornalista que vai para uma cidade do interior do Pantanal, ela vai cobrir um festival de música, mas aí, quando ela chega lá, ela descobre que está acontecendo uma coisa muito estranha, uma cidade pequenininha e tal, e ela descobre, ela vê uma praça que está tendo meio que uma comoção porque tem um escritor que está lançando uma nova edição de um livro e tal e ela acha meio estranho porque ela chega lá e tem um outro escritor que é meio que rival desse primeiro, então tem meio que uma lista de dois escritores na cidade que é uma cidade pequena então não entende nada do que está acontecendo, aí um desses escritores é assassinado logo quando ela está lá e ela resolve parar o que ela está fazendo para investigar isso que aconteceu, aí ela descobre que enfim, esse primeiro escritor que era um cara era um senhorzinho que morava na cidade ele escreveu um livro que ela ela pega para ler a jornalista pega para ler ela acha muito ruim assim literariamente falando mas é um livro que tem várias previsões sobre o futuro e um livro que foi escrito nos anos 80 e que fala tem vários fatos históricos do Brasil que aconteceriam depois e que o cara acertou e aí o cara ganha um culto de seguidores assim enfim daí depois tem esse outro esse outro rapaz que é um que é o segundo escritor que é um menino que também é da sociedade e ele tenta escrever ele também escreve muito mal ele não tem esse poder meio mediúnico e ele não tem o reconhecimento que o outro cara tem então ele meio que entra numa rixa e tal e a rixa vai degangolando mas mas aí nessas investigações ela descobre que o cara que escreveu aquele livro cheio de 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 e aí entra toda uma questão depois estou contando todo o ponto mas acho que sei lá é importante para responder a pergunta entra uma questão que esse escritor que escreve esse livro super premonitório ele tem uma ligação com uma aldeia indígena que fica nos arredores dessa cidade porque o xamã de lá se interessa por esse escritor e por como ele conseguiu usar os sonhos para canalizar uma energia enfim e quando quando eu escrevi o livro eu pensei assim em várias maneiras que eu poderia abordar esse tema dos sonhos e e quando quando eu queria pesquisar uma coisa um pouco mais mística o que me o que eu o que eu encontrava de mais interessante de mais não sei que mais me convencia assim era a relação como alguns povos indígenas tem como sonhos porque é bom no livro do Certa Ribeiro o Oráculo da Noite tem tem uma sessão bem legal sobre isso mas eu eu acho que que algumas aldeias utilizam o sonho meio que como como esse portal para para algum mundo que eles não conseguem compreender assim que a gente também não consegue compreender mas enfim então tem 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 povos que por exemplo fazem um ritual e que eles usam um sonho meio que para se deslocar e ir em uma jornada e enfim cumprir alguma missão em algum lugar meio distante e eu achei isso parecido com com a noção do sonho lúcido assim a noção que é super que aparece no no meu livro de uma maneira super cientificizada assim e super prática então enfim talvez fosse um encontro assim desses desses dois mundos eu achei que que cabia contar essa história no meu livro agora voltando à pergunta de onde vem o sonho aí já já acho um pouco mais difícil de responder mas mas eu não sei para mim para mim o sonho é tudo isso ele é ele é essa essa coisa incompreensível essa coisa que a gente vê todos os dias sonhando então a gente tem um contato todos os dias mas a gente se 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 preocupa pouco em entender mais do que que ele é porque eu acho que não tem uma resposta muito simples mas me interessa e me instiga a maneira como a gente como a gente ignora os sonhos como a gente vive a vida e para a gente não é tão importante investigar o que que os sonhos estão querendo nos dizer Tati tu quer intervir? só muda eu estou encantada aqui ouvindo ele falar porque eu acho eu acho fantástico porque assim eu penso que você deve ter feito muita pesquisa para escrever esse livro ele não está ele não está entregando para a gente o tanto de pesquisa que ele fez você tem você deve ter estudado para fazer esse livro e ele é uma coisa ele é tão subjetivo você está falando de sonhos você está falando de traumas você cria personagens ótimos eu entrei em todas as histórias e parece um livro tão pessoal mas eu acho que você não está contando para a gente o tamanho da pesquisa que você teve que fazer para chegar nele parece que saiu tão fácil mas você teve um trabalho de pesquisa não teve? então eu estava encantada mesmo de você falar pois é tive mas não foi uma coisa assim que eu parei para escrever o livro e então tive um trabalho gigantesco de pesquisa é que eu acho que eu escrevi já sobre um tema que eu gostava me interessava já tinha lido bastante coisa sobre então claro que daí eu comecei a pensar nas histórias e eu esbarrei em algumas coisas que eu não sabia e aí eu fui atrás e tal essa parte indígena inclusive me preocupou um pouco como é que eu como é que eu ia botar isso no livro e não sei ser justo com com a ideia de que tá é muito complexo né os indígenas quem são os indígenas tem povos de um número gigantesco e que não existe uma unidade e aí eu claro tinha medo de enfim não fazer justo mas mas aí eu tive que ir atrás tive que pesquisar um pouco tive que entender como que como que isso podia entrar de uma maneira legal assim é então a minha resposta é sim e não assim tive pesquisa mas mas eu tinha acho que feito bastante pesquisa antes de começar a escrever antes de começar a pensar que esse livro existiria é Tobias pensando num conto que a gente falou um pouco menos mas a Tati até abordou ele um pouco que é do A Romanticidade eu que nem a Tati nunca tinha ouvido falar desse termo acho que a gente está ficando tiozão mas eu acho que esse conto é o que mais mais se aproxima do seu livro anterior As Coisas porque nas Coisas um dos temas latentes para usar o termo da psicanálise um dos temas latentes é esse salto de gerações esses conflitos geracionais tipo uma mãe que não entende a filha ser tem uma opção uma opção desculpa uma orientação sexual que foge da norma no caso A Romanticidade como é que como é que foi para você voltar para esse tema mas agora fugindo de uma questão mais pessoal e você se interessa pelo tópico de A Romanticidade e Tati o que você está planejando de falar sobre isso também porque minha investigação parou no livro do Tobias como tem o podcast meio consciente coletivo que está no tema amor eu fiquei doida com esse ar romântico aí dele e a próxima entrevista com o psicanalista é sobre isso quem são essas pessoas que até transam se relacionam mas não não consegue sentir nada romântico não consegue acho fica até nervoso eu fui procurar depois fui pesquisar no Google etc são pessoas que tem horror a receber uma poesia um jantar romântico ou ouvir alguém se declarar para elas elas não conseguem sentir isso e não é simplesmente uma questão de frieza é só uma opção mesmo sim é até alguém me perguntou quando leu assim meio tá mas muita gente é assim muita gente só quer sei lá ter uma relação rápida e não quer se envolver mas é que a romanticidade é um pouco mais complexo do que isso enfim não foi um eu também descobri esse tema e me interessei por isso que eu resolvi incluir mas claro ele entra dentro do conto tanto pela coisa da da mãe da personagem que tem esse choque de gerações quanto enfim por tudo que aconteceu com o personagem eu vou falar também vou dar um um resumo assim do que acontece esse conto ele é sobre uma mãe e uma filha que estão em casa e aí elas vão dar uma festa de aniversário da criança aí tem uma tem uma uma amiguinha junto com a filha e aí a mãe vai pro banho e as as gurazinhas começam a brincar com umas velas ali do do bolo do aniversário e aí o fogo passa pro cabelo passa pro casaco e aí a amiguinha que não é não é a filha né da mulher amiguinha ela se envolve num incêndio ela pega fogo e aí as duas a mãe e a filha quer dizer a filha estuda no colégio de rico assim mas ela tem bolsa de bolsa de estudos a mãe e a filha não são de uma família de ricos mas elas estudam num colégio de ricos e enfim aí tanto as mães da turma quanto as crianças elas ficam escandalizadas com esse acidente começam a enfim a gurazinha que pegou fogo vai pro hospital fica um tempo no hospital e a outra guria fica super traumatizada etc aí elas resolvem sair dali sair do colégio e eventualmente sair de cidade e aí passam vários anos passam não me lembro agora mas enfim a guria que tinha oito anos depois tem vinte e poucos e tal e ela tem uma relação super estranha com a mãe porque elas viveram esse trauma juntas mas elas nunca elaboraram aquilo de uma forma muito enfim tudo foi passando e não e ficou ficou ali sabe então a partir daí a mãe a mãe começa a ter uns sonhos em que a filha em que a filha dela sei lá é espancada uma gangue e tal e aí e a mãe vira psicóloga olha só tem um pouco de relação comigo porque minha mãe é psicóloga mas mas enfim esses temas eles ficam rondando os personagens e aí acho que o fato de ela ser a romântica tem um pouco a ver também com com a forma como ela não consegue criar vínculos eu acho que tá isso está relacionado com todo esse trauma que ela viveu claro que tá isso não quer dizer que porque ela porque ela foi traumatizada ela virou a romântica isso não pode ser só uma característica normal de alguém mas mas eu acho que ali dentro do do universo do conto fazia sentido assim fazia sentido que ela que ela fosse que ela fosse ter essa essa orientação sexual nem se é considerada uma orientação sexual acho que não na verdade mas mas que que fosse de alguém que não consegue criar esses vínculos e não consegue criar os vínculos com a mãe então a mãe fica meio escandalizada ela vê a filha a filha ela um belo dia pergunta ela vê que a filha nunca teve namorado pergunta pergunta se a filha é lésbica e a filha fala não não sou lésbica mas eu sou romântica e aí tem tem um pouco esse choque esse choque que que essa mãe e essa filha estão tentando o tempo inteiro se relacionar de alguma forma e de várias formas elas não conseguem não sei se eu respondi a pergunta agora eu até esqueci quando era a pergunta fugiu mas eu gostei muito da sua explicação porque eu li o seu conto de uma maneira diferente e vivo a diferença essa é a graça da literatura e dos sonhos cada pessoa vai ter uma interpretação diferente a gente está super chegando ao nosso limite de tempo eu curiosamente fiz perguntas suficientes para sete horas de conversa infelizmente não vai dar tempo de fazer ao vivo ao vivo aqui nessa live vou ter que fazer ao vivo com o Tobias num café semana que vem em Porto Alegre mas tem uma pergunta aqui do Vladimir Kazek que mandaram aqui para a gente elogiando a conversa valeu Vladimir que a gente conversou bastante sobre sonhos do ponto de vista da psicologia e da psicanálise e ele gostaria de perguntar sobre fontes propriamente literárias a respeito do assunto de sonhos se você buscou referências em algum escritor como Borges Kafka Cortázar e é interessante que a gente também não falou disso como o Tobias passeia por gêneros literários diferentes muito bem ele transita pelo flertezinho com o terror com a ficção científica vai lá com o realismo mais duro mas tem de tudo um pouco ali eu gostaria também de ouvir isso e também quem sabe do Schnitzler meu preferido de referências literárias de sonhos vai lá Tobias não li o Schnitzler mas preciso é Borges Kafka parece que são super as grandes referências assim né claro que eu acho que eles estão muito ali no nosso inconsciente mas mas não eu fui eu tava lendo de tudo assim então eu tentei pegar pra cada conto assim ir pra um universo de referências assim tem um que é mais David Foster Wallace que é um escritor que eu curto muito sei lá tava lendo bastante Bernardo Carvalho tem uma uma escritora portuguesa chamada Teresa Veiga que ela é uma contista que também ela me influenciou bastante aí tem um conto lá da jornalista que vai investigar nessa cidadezinha que ele tem uma uma pegada eu não sei eu queria escrever de um jeito meio não ficção digamos uma coisa meio jornalística mesmo e aí eu curti muito o livro do Chico Felitti que é a casa ele fala sobre João de Deus eu tentei ir pra uma vibe meio parecida assim então enfim foram foi um mix de referências eu falei algumas assim mas mas eu tentei também fugir um pouco da do que era mais corriqueiro assim né nesse tema não eu acho que você fez isso muito bem eu vi só aqui que eu tava vendo pra encerrar se alguém pergunta se meu ano de descanso e relaxamento dá o Tessa eu não sei falar seu sobrenome que isso é eu pra criticar a dificuldade de falar o sobrenome de alguém né mas o Tessa você entrou também como referência acho que sim eu li esse livro eu não sei se eu li eu já tinha terminado de escrever mas eu gostei muito desse livro sim acho que acho que sim acho que sim acho que sim com certeza uma autora que acho que me se não me influenciou pra esse livro vai me influenciar pros próximos assim eu curti muito eu gostei muito desse livro também estamos juntos nesse interesse pessoal o nosso horário tá realmente ao fim eu vou encaminhar pra que cada um possa fazer suas considerações finais a Tati se quiser dar um fechamento e dizer que realmente foi um prazer mediar esse bate-papo e o Tobias disse que eu sou um cara hiperbólico eu sou mesmo mas eu não sou uma pessoa que sai distribuindo elogio e recomendação pra todo mundo e também não é porque é amigo que eu vou sair elogiando em público o livro eu realmente acho que esse livro do Tobias foi um salto na carreira dele mas vale muito a pena ler eu falo sem nenhum exagero se o conto 2 eu chamo os contos pelo número se o conto 2 se a gente tivesse lido em inglês na New York a gente ia dizer ok, é um conto que tá na New York ninguém ia achar estranho porque esse nível de excelência de domínio da forma e é meio ofensivo ele ser tão jovem ele tem que 11 anos 10 anos 11 anos a menos que eu eu fico até triste porque quando eu tinha a idade dele eu era um pamonho um babaca e ele é tão maduro fico com raiva registre a minha raiva e eu passo aqui pra Tati Bernardi pra fazer encerramentos e pro Tobias daí pra ver se faltou alguma questão muito essencial que ele queria dizer e pra dar o boa noite queria dizer que o Chesonés que tá cometendo idadismo com os jovens não pode você vai ser cancelado Antônio não pode não pode só de comazão Tobias eu amei seu livro eu não sou você sabe que o seu livro ele me fez lembrar que eu adoro ler contos porque eu fico nessa pira de como eu tem um bate-papo que eu faço uma vez por mês sobre autoficção eu fico só lendo autoficção e virei a louca da autoficção escrevo sobre isso estudo sobre isso e isso foi um respiro eu falei ah lembrei eu adoro ler contos apesar de que pela a minha obsessão fica procurando aqui o que que é que já te aconteceu o que que não te aconteceu que acho que é uma obsessão nos tempos as pessoas estão muito nisso mas eu gostei demais assim demais demais achei que é um baita livro é exatamente o que o Antônio falou podia muito bem estar numa numa no New York Times ou numa New York eu gostei demais eu vou voltar a anotar meus sonhos porque eu acho que vai ser importante pra mim e eu queria te dizer que eu espero que alguém compre os direitos desse livro pra fazer filme e que no primeiro conto não acabe vou dar um spoiler não acabe quando a gente vai saber se eles vão se dar bem na vida real ou não fiquei claro que essa é a graça né mas eu sofri então eu espero muito que alguém tome isso em filme e não acabe ali é ouvir isso é que não sei eu acho que seria meio não teria muito como resolver assim a história se eles se encontrassem terminou perfeito justamente porque terminou perfeito é que eu fiquei nessa angústia a angústia é boa pois é eu gosto um pouco de fins meio não fins assim muito bom mas eu agradeço muito muito pelas leituras pelo pelo amor da Tati pela raiva do Antônio e enfim é muito legal ouvir isso de escritores que eu admiro e adorei o papo foi muito bom muito muito legal muito honrado de estar lançando o livro e estar com fazendo um bate-papo tão legal é bom valeu pessoal então boa noite a todas e todos que nos acompanharam comprem o livro do Tobias vale a pena vocês não vão se arrepender me cobrem cobrem da Tati e sonhem anotem seus sonhos e valeu pessoal muito muito obrigado pra vocês dois muito obrigado pra quem nos assistiu também enfim muito feliz e obrigado gente Obrigado.